Olá, aqui é o Bispo João Antas e eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda acredita em político honesto? Bom, quero te dizer que, infelizmente, a maioria se corrompeu, mas ainda existem aqueles que permanecem firmes. E eu quero te apresentar agora o meu irmão, Cimeison Silveira, número 55123, candidato Ficha Limpa. Esse é um momento muito importante no Brasil. Precisamos colocar pessoas direitas no poder. Então eu quero te pedir, meu amigo, meu familiar, meu irmão, para que você nos ajude nessa campanha, replicando esse vídeo, pedindo voto dos seus familiares, entre nessa luta conosco, divulgando o nome do Cimeison, porque você é o nosso maior aliado nessa eleição. Cimeison 55123, eu te agradeço muito pelo seu apoio. Muito obrigado, Jonatas, conto com você, meu número é 55123. E aí